Programa Casa Luxo, um oferecimento da Bela Casa, onde a arte encontra a arquitetura. Olá, estamos começando mais um programa Casa Luxo e hoje o programa vai tentar mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo num evento em Campinas, que é o Campinas Decor 2013. Então eu estive lá ontem, um dia anterior da gravação, e tirei algumas fotos para tentar explicar, tentar mostrar o que eles utilizaram mais, as cores, as tendências. Vamos lá? E eu gostaria de começar pelo ambiente que eu mais gostei. Na verdade tinham vários ambientes muito bonitos, mas esse foi o que me chamou mais atenção. O ambiente é da designer de interiores Andréia Barroso e o local se chama Estúdio da Designer. É um espaço bem amplo, como vocês podem ver, com ambientes integrados, abertos. Então, como se trata de um estúdio, ela tem todos os ambientes que ela necessita para habitar ali, se ela precisar, se ela precisar trabalhar, se ela precisar cozinhar, tomar um banho, dormir. Então, você entra no espaço, a primeira visão que você tem é da sala, que o que chama mais atenção é o tapete listrado, colorido. Então, é um ponto focal nesse ambiente. Também a mesa de centro, embora seja limpa, ela é bem trabalhada, os pés trabalhados em madeira. Os sofás expostos de uma forma tradicional, mas que o dá uma quebrada um pouquinho com a cor amarela. E também, uma coisa que deu para ver bastante na amostra, por exemplo, os tetos. Não vi muita moldura, como a gente já tem falado, já tem conversado, a gente não tem visto muito nada trabalhado. É uma linha mais reta, sem muitos pendentes. Nesse caso, há um pendente lateral sobre uma mesa que está ao lado do sofá. Ele tem até um material diferente, então ele também não tem uma cor chamativa, ele tem seu destaque, mas assim, bem discreto. Temos também a cozinha. A cozinha também mostra uma tendência que a gente também tem visto, uma retomada. Essa onda muito retrô, essa onda tentando voltar um pouquinho, resgatar os anos 50, os anos 60. A gente está vendo nos armários dessa cozinha. Então, são armários brancos com algumas almofadas, então ele tem um trabalho diferenciado. Uma cozinha, como já dissemos, aberta, onde nós temos algumas banquetas para se fazer a refeição. Banquetas também muito bonitas, são peças únicas, que também chamam a atenção pela beleza em si. O dormitório tem um ponto forte, que é a cabeceira. A designer trabalhou ripas de madeira com espelho, então deu um ar sofisticado, diferenciado para a cabeceira da cama. E esse quarto, ele é integrado ao banheiro. Então, um banheiro aberto, também bem clean, com uma banheira também diferente. E juntamente com esse ambiente, o que chama muita atenção dos jovens designers, das jovens designers, que na verdade é uma prancheta. Fugindo do padrão do meu tempo, por exemplo, que tem aquela prancheta tradicional de desenho, ali tem uma prancheta eletrônica, onde é possível se dar zoom, desenhar. Então, é um ponto tecnológico que chama muita atenção. E finalizando esse ambiente, nós também temos uma sala de refeições. Tem dois pendentes ali também, com uma linha mais reta, cor sóbria e uma escultura na parede que fecha toda a decoração desse ambiente. Vale lembrar que nessa amostra tinham muitos elementos coloridos. E o que chama atenção nesse ambiente, além do tapete, também são as telas que vocês podem dar uma olhada. E agora eu gostaria de apresentar para vocês outro ambiente também muito bonito, de duas profissionais que eu admiro muito. Eu sempre vou a Campinas Decor na expectativa de ver o ambiente dessas profissionais, que é o loft do publicitário. E as designers de interior são a Nilza Alves e a Rita Diniz. Como vocês podem ver, trata-se de um ambiente sóbrio, com tons neutros, típico da figura masculina, do publicitário. Passa essa ideia também de clean, de sofisticado, principalmente pelo uso dessas cores, das linhas retas. Tem uma mesa de jantar, uma mesa de refeições, na verdade, com um lustre meio imponente, bem diferenciado. Há um bar que dá para fazer refeições, fazer um lanche rápido, até mesmo preparo de algumas bebidas ou algumas coisas mais rápidas, dividida por banquetas, por uma mureta baixa. Nessa mureta há um revestimento de ladrilhos hidráulicos. Então, como a gente já falou em alguns programas passados, essa retomada, na verdade, é um porcelanato, mas que retoma a ideia do ladrilho hidráulico. E o que chama atenção nesse ambiente é que há um painel, uma TV grande, de várias polegadas, em volta dessa sala de TV, e há um painel de madeira atrás dessa TV. E ela dá a mesma importância, essas profissionais dão a mesma importância, tanto para a TV quanto a tela colorida. Então, é algo que chama bastante atenção. A iluminação, aquela tela tinha que estar ali, ela foi projetada para estar ali. Há também alguma adega com algumas bebidas também nesse local, e fazem uma composição do geral. Também não há molduras de vidro, uma iluminação, um teto mais reto. Há o quarto separado com o lavabo. O quarto, na verdade, também chama atenção à cabeceira, como nós já vimos no outro ambiente, que era ripada de madeira, espelho. Aqui nós temos um revestimento que parece um couro, fazendo um desenho também. O guarda-roupa chama bastante atenção pelas cores. São portas de correr adesivadas. Então, há uma camada de madeira, um adesivo e ainda um vidro na frente. Também com uma explosão de cores, o que chama bastante atenção nesse local. O banheiro integrado ao quarto também tem linhas retas, cores sóbrias. Há um revestimento dentro do box. E a pia, que chama bastante atenção, na verdade, já tinha até visto esse produto na Casa Cor São Paulo do ano passado, que é uma pedra diferenciada. Eu nem sei falar para vocês se é um mármore, se é um granito. É uma pedra bem diferente, na qual eu não tinha visto, a vi realmente no ano passado. E a torneira, na verdade, é um lançamento de uma marca de metais, que é uma torneira e na própria, onde sai a água, o próprio local que sai a água, ou você coloca uma toalha. E vale a pena também chamar a atenção que nesse Campinas Decora havia muita preocupação com pequenos detalhes. Então, nesse ambiente, por exemplo, onde se colocavam as revistas, a próxima bacia sanitária, os elementos decorativos coloridos. Isso foi muito presente em toda a amostra. E no próximo bloco, nós vamos conferir outros ambientes do Campinas Decora. Referência no lançamento de tendências, a Bela Casa é uma boutique de revestimentos, que dá margem à sua criatividade, através de peças que vão do clássico ao contemporâneo, um espaço inovador que alcança os projetos mais modernos, combinando tons, texturas e relevos de peças exclusivas, que conferem personalidade e agregam um conceito diferenciado aos ambientes. Bela Casa, uma vitrine inspiradora de revestimentos, onde a arte encontra a arquitetura. Avenida Antônio Carlos Cometre 396. Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada, que garantem serviços com extrema qualidade e precisão, sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza. Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. Há quase 30 anos, a Mr. Kit se diferencia como uma das marcas mais admiradas pelo homem moderno. No social, o destaque fica para os costumes, camisas, gravatas e sapatos. Na linha casual, a Mr. Kit tem as mais belas bermudas, polos, camisetas, jeans e sapatênis. São peças lindas e de excelente qualidade. Além disso, a Mr. Kit apresenta também a linha feminina com camisas e polos. Venha conhecer a Mr. Kit e ficar por dentro do que está rolando no mundo da moda. Mr. Kit. Esplanada Shopping. Pagamento em até 10 vezes no seu cartão de crédito. O que está rolando no seu cartão? Estamos de volta no segundo bloco do Casa Luxo. E lembrando que hoje nós estamos mostrando um pouquinho do que está acontecendo no Campinas Decor 2013. E agora nós vamos falar sobre a suíte da estudante de moda. Na verdade é um ambiente que causou várias reações. Eu pude notar na hora que eu entrei no ambiente, tinham vários profissionais, vários visitantes. Algumas pessoas se espantavam pelas cores, pela ousadia da arquiteta que projetou o ambiente. E outras também exatamente por entender. Eu pensei dessa forma. Eu entrei no ambiente, você fala, nossa que diferente, talvez não usaria uma coisa ou outra. Mas como se trata de moda, como nos desfiles, foi feita uma coisa que chamou a atenção, que as pessoas provavelmente não vão esquecer. Eu provavelmente também não vou esquecer do que eu vi. Então puxando para esse lado de moda, o que a gente pode notar? Para a cortina, que imita um vestido, então há alguns babados sobre ela. Na cama também, seguindo a mesma linha, ela tem a mesma estampa, o mesmo padrão da cortina. A colcha, então, também é um vestido. E sempre muitas referências, muitas imagens de moda. Nota-se a presença do preto e branco através dos papéis de parede. Na verdade, é um papel bem forte, bem marcante, com a padronagem, com desenhos geométricos. Há também outro tipo, é um papel de parede que faz alusão ao Capitonê, também que está de volta, remetendo também a um passado não muito distante também. O guarda-roupas tem alguns desenhos de roupas em si, de vestidos. Lembrando, então, que aqui é uma estudante de moda. E o que chama muita atenção nesse dormitório é a porta de correr que dá até o banheiro. É uma porta onde há adesivado uma figura muito colorida também, com uma roupa, mostrando um modelo de roupa antigo. E lembrando também que nesse banheiro e nesse dormitório, ela chamou muita atenção do dourado. Então, há presença da cuba dourada, alguns elementos em dourado. E ao lado desse banheiro, nós temos a parte de maquiagens, que na verdade todas as moças, todas as meninas e principalmente estudantes de moda, devem adorar. Que é onde ela projetou uma bancada e o diferencial ficou por conta da cadeira, do assento, que na verdade é um balanço. Como nós estamos falando dessa área de maquiagem, banheiros, vale a pena mostrar que por um lado, a arquiteta que projetou esse ambiente, quis deixar de uma forma romântica, mas ela também fez um contraste. Então, por exemplo, há uma banheira muito bonita no banheiro, contrastando com o revestimento preto de caveira, que também é uma super tendência, muita gente tem utilizado, é o lançamento de uma marca de revestimentos e pisos. E também aparece o dourado aí novamente. E para finalizar esse ambiente, eu gostaria de comentar sobre a cama que está no dormitório. É uma cama de casal em ferro, o que vale a pena lembrar que estamos vendo muita cama de ferro em revistas, em mostras, principalmente por recentemente ter aparecido em uma novela muito conhecida, uma personagem de bastante destaque, tinha essa cama. E quer queira ou não, o design interior sofre influências também de programas de TV. Então, a partir do momento que apareceu essa atriz, que tinha essa personagem com a cama de ferro, a gente pôde ver também uma retomada disso e acontece aqui nesse dormitório. E outra suíte que chamou muita atenção dos visitantes, também chamou a minha, foi a suíte das gêmeas. Esse ambiente foi projetado por duas arquitetas, a Marina Marcolina e a Cecília Bellucci. É um quarto também claro, colorido, repetindo mais uma vez muita cor, lá nesse evento em Campinas. As duas camas, uma cama tradicional e outra que fica sobre uma casa de bonecas, que foi projetada pelas arquitetas. Dentro dessa casinha, havia alguns brinquedos, havia bonecas, cadeiras, uma cadeira de design em miniatura, que é a cadeira Luiz Ghost, a poltrona Luiz Ghost, na verdade de acrílico transparente. Há um espaço para brincar, também uma mesinha em miniatura colorida, sempre prevalecendo as cores amarelo, a cor rosa, o banheiro também com uma linguagem mais clean, sempre chamando muita atenção, um contraponto com o branco, essas tonalidades, os brinquedos, um quarto muito agradável, muito assim, cara de criança mesmo. Há a presença de espelhos, também na suíte das gêmeas e sobre esse espelho, uma lousa, onde as crianças podem desenhar, podem escrever e brincar também. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes que eu fui fotografando, peço desculpas, as fotos são minhas, eu não sou profissional e eu queria mostrar esse capricho, como eu já falei, de alguns ambientes. Por exemplo, o primeiro deles que chamou a atenção era um relógio que estava em um dos ambientes, que também é um aquário. Então, na verdade, são duas camadas separadas por um vidro e tem um peixinho andando e você pode ver as horas atrás. Outra coisa, em outro ambiente que também me chamou a atenção, foi um corredor que existia, né? É o corredor que dá acesso aos dormitórios desta mostra. Então, a forma com que foram expostas as fotos, por exemplo, é uma dica super interessante. O que foi feito? Foi uma moldura na parede, pintada na cor branca e as fotos estão diretamente na parede, através de ganchinhos que foram fixadas na parede. Então, na verdade, é só uma moldura que foi feita e as fotos estão ali expostas de uma forma super diferente. Alguns detalhes também como bengalas, chapéus, né? Sempre decorando o corredor de passagem. E outra coisa também que eu achei super interessante, tirei uma foto para tentar mostrar para vocês, foi um dos banheiros. Nós estamos acostumados a ver, por exemplo, banheiros somente com piso e revestimentos na parede. Não há rodapé nos banheiros. E foi uma ousadia, alguma coisa diferente dessa profissional que projetou o banheiro, que colocou esse rodapé. Então, havia algumas misturas de pisos, havia o rodapé na cor preta e depois havia revestimento. algo bem diferente, bem criativo e que eu gostei e mostro aqui para vocês. E no próximo bloco, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da área externa dessa amostra. E nessa área externa, há uma piscina com uma paginação super diferenciada. Não saia daí! Referência no lançamento de tendências, a Bela Casa é uma boutique de revestimentos que dá margem à sua criatividade através de peças que vão do clássico ao contemporâneo. Um espaço inovador que alcança os projetos mais modernos, combinando tons, texturas e relevos de peças exclusivas, que conferem personalidade e agregam um conceito diferenciado aos ambientes. Bela Casa. Uma vitrine inspiradora de revestimentos, onde a arte encontra a arquitetura. Avenida Antônio Carlos Cometre 396. Já pensou você e sua família vivendo tranquilos, longe de ruas barulhentas, prédios e poluição? Então faça a sua parte e mude sua vida para melhor aqui no Vilar de Saint-Charbel. Muito espaço e ar puro e uma estência área verde. Tudo isso a 12 minutos de Sorocaba, com fácil acesso pelo quilômetro 112 da Raposo Tavares. Terrenos a partir de mil metros quadrados, prontos para construir sua casa e morar em harmonia com a natureza. Portaria 24 horas e um moderno sistema de monitoramento. Área de lazer completa, com quadras de areia, tênis e poliesportiva. Campo de futebol, playground e ainda área gourmet com quiosque e churrasqueira, para reunir a família e os amigos. Toda essa comodidade pelo menor preço por metro quadrado da região, além de financiamento direto com empreendedor. Pode comparar. O saldo é em até 96 vezes, com uma entrada de R$ 29.990. Então, o que você está esperando para fazer a sua família viver bem melhor? Vilar de Saint-Charbel. Perfeito para você investir. Ideal para a sua família viver feliz. O Vilar de Saint-Charbel é mais uma realização da Renato Amar e Empreendimentos. Para saber mais, ligue. 3291-1136. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens. Além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esclamada Shopping, você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Mielio, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esclamada Shopping. Fone 3233-6788. Estamos de volta e, conforme prometido, iremos mostrar a piscina e a área externa do Campinas Decor. A piscina, na verdade, a piscina e paisagismo projetado por duas profissionais, é um ambiente muito amplo. A piscina, por si só, já é enorme e é, na verdade, o show daquele local. Um paisagismo muito bem elaborado, com duas esculturas grandes no jardim, são duas formigas coloridas, móveis para relaxar, móveis para sentar. Um especial que chama atenção, que tem algumas almofadas com nomes de design, com marcas famosas. A piscina, como o nome do ambiente diz, é o ponto principal deste local. Foram usadas pastilhas de vidro em tonalidades diferentes, fazendo listras, o que chama atenção para o local. Não há nenhum tipo de spa, nem uma prainha, é uma piscina lisa, como se utilizava antigamente. E, quer ou quer ou não, há uma retomada, na verdade, nesse uso de pastilhas misturadas, de desenhos. É um desenho clean, que chama muita atenção e, pelo que eu pude perceber, chamou a atenção de muita gente que estava passando por lá. Juntamente com a área da piscina, há o Jardim do Spa. É um lugar mais aconchegante, bem projetado, com muito verde, muito bonito, por sinal. Foi um capricho esse projeto. Até parece que o lugar é flutuante, então há um espelho d'água com piso sobre esse espelho d'água. Inclusive, esses pisos de materiais diferenciados, entre eles um lançamento, que nós vimos agora na revestida, esse último ano, que imita uma cerâmica um pouco mais irregular. Há também um spa, onde há um pergolado bem discreto, mas faz uma pequena sombra e, quer ou não, dá um charme para o local. As placas, no fundo, também revestindo a parede. E, é claro, a presença do verde, da vegetação, compondo todo esse ambiente. E agora eu gostaria de mostrar para vocês outros ambientes. Eram vários, eu consegui fotografar apenas alguns. Então, eu vou trazer para vocês o que eu achei interessante, o que eu achei diferente e para que vocês fiquem por dentro do que há nesse mundo de tendências agora. O ambiente Eco Lounge de entrada, projetado pela arquiteta e designer Rebeca Jabu, mostra um pouco do que a tendência na questão de praticidade faça você mesmo. É um ambiente praticamente todo projetado em pallets. Esses pallets que nós vemos em feiras, em mercados e que, quer queira ou não, dê um ar sofisticado para o local. Também, o Jardim da Fachada era um ambiente bem amplo, projetado por três paisagistas, com a presença de muito verde, uma parede diferenciada com toras de madeira e algumas luminárias, tradicionais até, mas que chamam a atenção pelo espelho que elas têm em volta. O ambiente Biblioteca, projetado por três profissionais, chama a atenção exatamente por não parecer uma biblioteca, parece mais uma sala de leitura, cheia de nichos, onde predomina o laranja e o preto. Lembrando que chama muita atenção esse quadro de macaco que há sobre a lareira. A sala de almoço, projetada pelas arquitetas Fernanda Antunes e André Ottoni, chama a atenção por utilizar vários tipos de assentos. Então, há cadeiras diferenciadas, bancos na própria mesa, dois pendentes sobre ela e o charme do ambiente fica por conta de uma lousa, onde está presente o menu do dia. A cozinha da casa, projetada pela designer de interiores, Patrícia Fernandes, também chama a sua atenção pela tonalidade colorida, o laranja. Aliás, o laranja foi presente em vários ambientes. Há também um ponto focal nesse projeto, que é uma tela, uma lona, com a imagem de uma cidade impressa, onde há luz por trás. E eu gostaria de mostrar agora o quarto de brinquedos, projetados pelos arquitetos Gustavo Sampaio e Júlia Varon. É um ambiente bem pequeno, que chama a atenção pela cor azul royal e pelo uso da criatividade, onde os brinquedos estão expostos em caixas de plástico, que têm um preço super acessível e se encontram em qualquer lugar, e pelos próprios brinquedos, que chamam a atenção, são coloridos, e pela forma que eles foram dispostos. Um ambiente muito bacana e muito criativo. O ambiente café decor chama a atenção pela estrutura que há sobre a laje. São tiras de madeira fixadas em cabos metálicos. Também vale a pena chamar a atenção para os locais onde se sentam para fazer as refeições. Há adesivadas nas paredes algumas almofadas, ao invés de ter as almofadas reais mesmo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que Campinas é bem próximo à nossa cidade de Sorocaba e quem tiver oportunidade, vale a pena ir até lá. Tem outros ambientes. A mostra está na sua 18ª edição e tem 48 ambientes diferentes. Então, fica a dica para vocês e eu aguardo vocês no próximo Casa Luxa. A mostra está na sua 18ª edição. A mostra está na sua 18ª edição. Você assistiu o programa Casa Luxo. Um oferecimento da Bela Casa, onde a arte encontra a arquitetura.